Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Mas eu vejo ela tão triste Ah, porque tudo é tão triste Sim, eu daria meu coração feliz Mas cada dia quando ela passa ao mar Ela olha straight ahead, não me Tall, tan, young, lovely A garça de Ipanema vai walking E quando ela passa, eu sorriso Mas ela não vê Porque do amor Que bonita, piensa pra bailar Vem, que bonita Tudo cambia quando tu estás Has puesto já Que bonita, piensa pra bailar Vem, que bonita Tudo cambia quando tu estás Has puesto já Oh, tu sabes bem, minha vida que Suena, suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, suena Quero que me des Como me lo que es Tu amor, suena Suena, suena Quero que me quedes Tu amor, suena Quero que me quedes Tu amor, suena Suena, 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 suena